Vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, porque o Israel está lá na central de imunização e tem informações pra gente. A gente já tá vendo fila aí, Israel Espíndola. Hoje tem um novo público alvo aí pra vacinação contra a Covid. Qual é esse público? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, nessa sexta-feira, o novo público para vacinação contra a Covid-19 aqui na central de imunização, próximo da Lagoa Maior. São as mulheres de 20 anos, mas hoje, em especial, somente as mulheres irão vacinar. Em alusão aí, o agosto lilás é o mês de combate à violência doméstica. Então, a prefeitura realizou aí essa homenagem, né, para as mulheres e também este alerta para que a sociedade possa combater este mal que vive entre nós, que é a violência doméstica. Bom, Ana, como você mesmo disse, já há uma enorme fila aqui na central de imunização. As mulheres de 20 anos mais podem comparecer no dia de hoje para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Israel, mas é só as mulheres? Sim, hoje somente as mulheres e amanhã, no sábado, aí sim será a vez dos homens de 20 anos mais receberem a primeira dose. Hoje também podem vir aqui receber a segunda dose da AstraZeneca de ambos os sexos, para quem recebeu a primeira dose até o dia 28 de maio da AstraZeneca. Então, nesta sexta-feira é um dia para a vacinação das mulheres de 20 anos. Avançamos, né, mais aí a idade. Nós estamos em 22 e agora chegamos aos 20 anos de idade para as pessoas tomarem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ana, vamos falar de vacinômetro, aproveitar aí que nós já estamos falando de campanha de imunização. Três Lagoas já aplicou 107.656 doses da vacina contra a Covid-19, o que representa 87,30% das pessoas que receberam tanto a primeira quanto a segunda dose. A primeira dose, 71.883, segunda dose, 27.423 e a dose única, 8.350. Bom, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu mais 2.191 doses e com isso, hoje nós estamos avançando para mais um grupo para vacinar contra a Covid-19. Então, hoje, só para ressaltar então e reforçar, aqui na central de imunização, mulheres com 20 anos mais podem vir tomar as vacinas, pessoas de ambos os sexos, a segunda dose da AstraZeneca e amanhã, no sábado, é a vez dos homens com 20 anos mais comparecerem aqui para tomar a primeira dose. Ana, eu volto com você nos estúdios. Ana, eu volto com você.